Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu preciso falar de Riverdale. Gente, que série foi aquela? Que está sendo ainda, né? Eu assisti as duas primeiras temporadas aqui, está na Netflix, Netflix, gente, e eu estou amando, melhor, eu amei, estou esperando as duas novas temporadas para serem lançadas aí, uma, a quarta temporada está passando, acho que na Warner, no canal Warner, sabe? E gente, o que é aquilo? A gente começa com o assassinato na primeira temporada de um adolescente e toda aquela coisa toda em volta, quem matou, quem não matou, tem hora que a gente pensa que é fulano, tem hora que a gente pensa que é ciclano. Eu já desconfiava de quem tinha realmente matado, eu só não sabia o motivo. E de repente, aparece um outro, depois de tudo selecionado, aparece um outro criminoso, criminoso, ou vários outros criminosos, mas o criminoso principal, o capuz negro, o gorro negro. E gente, o que é aquilo? Eu sinceramente, eu só desconfiei de quem era quando a Nancy Drew da série desconfiou. Eu não imaginava que podia ser aquela pessoa. E muitas outras coisas acontecendo. Estou muito curiosa para saber o que vai acontecer na terceira temporada e na quarta. Eu só não vou assistir a quarta na Warner, justamente porque eu quero assistir a terceira primeiro. Mas olha, Criadores de Riverdale. É uma pegada bem parecida com Prett Little Ears, só que a diferença de uma para a outra é que não é um grupo de meninas. É uma cidade inteira envolvida. Adolescentes e adultos. Muito, muito bom. Vocês já assistiram? Vocês gostaram? Quem está na quarta temporada, terceira, continua no mesmo ritmo? Porque o Prett Little Ears, ele continuou no mesmo ritmo. Mesmo enchendo linguiça, continuou. Há seis temporadas, seis ou sete, eu já não lembro mais. Com o mesmo ritmo. Eu acho que só no finalzinho que deu uma caída no ritmo, mas já era esperado. E vocês, o pessoal que está acompanhando a Riverdale, vocês acham que eles estão mantendo o mesmo ritmo? Vocês acham que está legal? Vocês acham que o pessoal vai continuar gostando da série? Vai levar a série a sério? O que vocês acham? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês comentem aqui e falem se vocês gostaram, falem se vocês não gostaram. Gente, tem o Luke Perry. Pessoal que é fã de Barrados, o Luke Perry está maravilhoso. Está lindíssimo. Está super, super. Não deixando nada perder para o Dylan. Tem um rapaz lá, que eu esqueci o nome, que faz o... Ai, meu Deus, como chama? O Jericó. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Nossa, para mim está lindíssimo, como bad boy. O filho dele, o Raminio que faz o filho dele, para mim é o mais bonito de todos. Espera aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Que é o lindíssimo do Skit Wurt. Skit Wurt. Ele faz o papel principal de Jericó e fez outras séries. Que é esse magnífico aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Vou ler aqui. Conseguem, né? Lindíssimo. E também, o lindíssimo. Colin Spruzzi. Parece que ele é gêmeo, que ele fez uma série aí. Que é o Jughead Jones. E lindinho também. E a galera lá, os principais, né? E aí, gente? O que que vocês acham? Vocês estão gostando? Não estão? Deixa aí a sua opinião. Tá? Eu indico para todo mundo. Quem gostou de Prat Lirolis, com certeza vai gostar de Reverdeio. Beijo grande. Tchau. Tchau.